Olha só, estou testando ela aqui, ela já desligou duas vezes, mas eu estava testando ela com 800 watts. Agora eu vou baixar para 500, 600, vamos ver se ela desliga também. Se eu estiver desligando mesmo com 500 watts, isso aqui é praticamente meia carga, aí tem coisa errada, entendeu? Mas é, isso aqui é um defeito que eu não tinha pegado ainda não, porque geralmente a fonte dessa, da defeito desse tipo, você coloca a carga máxima e ela já logo desliga. Ela não fica tipo 5 minutos ligada para depois desligar, ela desliga logo de cara. Então essa daqui está demorando para desligar, ela está, parece que ela está aquecendo e aí é que ela resolve desligar. Então, só que eu dei uma olhada nela, ela não tem nenhum local óbvio assim de sensor de temperatura, nada. Pode ser algum resistor, alguma coisa que está mudando de valor e está desligando a fonte. Fala galera, aí ó, nós está como aqui? Nós está como? Ó, nós está como? Ó, vamos que vamos. Na maldade aqui ó. 800 watts na bichinha. Aí, olha só. Aqui não é teclab, mas também a gente bota para fazer xablau ó. 820 watts. Aí ó, fazendo testezinho de estresse. Hum, que levinho, que levinho, ainda está suave ainda. Ainda tem espaço ainda. Ah, aguenta mais. Olha só. Rodando benchmark aqui ó, pá. Tudo ó. Ó, o ripple. De boa. É lógico que aqui dá mais pico do que no teste lá do Teclab, porque aqui é um teste real, né? Mas você vê que ele não passa muito dos 120, 140, mas é porque tem esses picos aí, tá? Esses picos aí não contam. Olha só, depois de trocar os tipos de controle dela, ela rodando faz, consegue ver, 2 horas e 7 minutos. Então, 450 watts. O ripple tá ok, ó. Parece que resolveu.